e bom dia ou boa noite olha ele é o título do canal é o título mais uma vez para mostrar mais uma mercadoria ontem postei um vídeo mercadoria aí de um monte único e hoje estou mais uma mercadoria o cliente ele é o tito que sou eu e quem me enviou deixa eu ver deixa eu ver aqui remetente deixa eu focar dá pra ver ó hugo alves aí a hugo do mercado livre indicado por tiago sá comprei na mão do homem aqui está uma mercadoria para minha carabina aqui é um gás ram da elite argã de 55 quilos minha cidade salvador veio do paraná hoje tem oito dias oito dias útil então chegou vou dar uma pausa aqui e pedir para minha filhinha debora gravar que eu vou abrir a mercadoria tá indo pronto vou abrir a mercadoria hoje eu consegui um cameraman minha filha está me ajudando abri aqui a encomenda de hugo alves mercado livre vendedor do mercado livre esse aqui quem me indicou foi tiago sá do canal tiago sá me indicou diz que come vende uma ótima mercadoria então comprei a mola elite argã para ver aqui a pessoa ó filma aqui debora a jade 55 quilos ó mola da elite argã vou abrir a mostra aqui debora abrir o estojo tá aqui tá aqui firma aqui debora mais próximo está aqui a moda elite argã chegou em perfeito estado a bucha de pulo se aproxima aqui debora a graxa está mostrando debora a graxa aqui esse aqui ó o apoio depois eu vou mostrar ela em funcionamento deixe seu like se inscreva no canal ajude a divulgar os meus vídeos boa tarde pode e aí e aí e aí e aí